Música 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 Fagou porra Meio susto Porra Corre viado Música É na fia É agora que a gente morre Tô sentindo aquela sensação Que eu tive no primeiro jogo do dia Que agora que a gente morre Morri, tá ligado É agora É agora Venci, consegui combater Eu tava sentindo Que que é isso aqui Que que é isso aqui Música 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 Que desespero é esse gente Ele roubou minha K98 Eu não Vai levar gai Vai tomar no cu Vai levar gai Desbuga a moto Desbuga logo Música 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 AH AGORA VOCÊ QUEM AJUDA AAAAAAAA É Você já caigou velho É é é é Ele tá dentro dessa casa pequena aí BURN Mas tem na outra também velho Caiu na porta da outra, tentou sair Valeu velho Mas que eu joguei essa smoke lá eu não acho que foi boa EITA Ele tá de carro não joguei esse cara Você vai falar que eu caguei? Na risadinha de natural Normal Você vai falar que eu caguei? Quantas vezes eu não fiz isso velho? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso pra você falar LR? Ah para mano Porra Tomaram muita bala Tomaram muita velho A gente vai ter que pela água essa porra Nossa boa Vamo pela porra Ai que desce Eu derrubei 2 na granada moleque Pega essa granada então Não Derrubei outro ou não? Quem tá chegando por fora aqui? Tá chegando aqui Acabou de entrar no sino ali Eita 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 Tô 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 Boa Agora é o outro time São vários times diferentes Eu vou levantar os apos Vou levantar os apos Descendo o jardim Eu roubei dois aqui, atrás do elefante, eu roubei dois atrás do elefante, eu roubei dois atrás do elefante, quem tá atirando aqui, tem agora aqui, tem agora aqui ó Dá aí pro Zappa, dá pro Zappa, dá pro Zappa, dá pro Zappa Eu tô aqui, um Ok Zappa Ava limpou Trás as caixas de nato lá, lá no final Pronto Peguei Cadê os outros? Ali embaixo Perto, perto Peguei um Derrubei outro Pra trás da pedra aqui, tiro na pedra Derrubei um ali, tá na pedra Tiro na esquerda também Pedra ainda Abreu Peguei Passe Boa Tiro Tiro Desculpa Descendo lá em cima um, K3, tomou uma Peguei Peguei o K3 Peguei uma smoke Caralho Caralho, que spray acompanhado do cara pulando, pava neve Passe Caralho, o cara tropezou sinistro, tratando granada aqui Hasso Um 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 . 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 Quer indicar pra tu vir, filho da puta? Esse cara é tão fudido, se vieram indicar. Hein? Tenta subir o morro aí, vai. Tomou muito Nossa Dentro da casa da direita Na janela Peguei o da casa Acertei o da casa Acertei Tirou a cara Colou lá Foi levantar o amigo Se liga Não vamos lá não Vamos ficar aqui Ai 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 Tomei um pro AWM Tá na ouvida Peguei o AWM Peguei Tomou dois Vem um K3 Comei ali na H3 Mataram Não é ok HS Tomei um Tomei um Oh 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 Não Uh O que é isso? Nice.